Significado de Semix. O que é Semix? Semix é um sistema de cores cuja sigla é formada pelas cores cian de ciano, magenta de magenta, hielo de amarelo e breque de preto. O Semix também é chamado de cor pingamento. É um sistema muito utilizado nas indústrias gráficas. Além das cores primárias, se ama a gente amarelo também é usada a cor preta, considerada como a cor chave, por ser essencial para definir os detalhes de uma imagem. Para alguns o car que faz parte da sigla seria a palavra inglesa key, que significa chave. O sistema Semix é utilizado para impressão em cores com tinta, com o objetivo de ocultar algumas cores quando o fundo é branco, para diminuir a luminosidade e resaltar a combinação de quatro cores. O Semix pode reproduzir todas as principais gamas de cores existentes. O Semix funciona através da impressora, de fotocopiadora, para reproduzir uma grande parte das cores de aspecto visível. Enquanto o Semix é cor pingamento, o sistema RGB, vermelho, verde e azul, é definido como a cor luz, sendo utilizada nos objetos que emite luz, na televisão, por exemplo. Além do Semix e do RGB, existem outros padrões de cores, como o Patone, que é uma biblioteca que possui uma imensa gama de cores catalogadas. E aí E aí E aí E aí E aí